Oi, gurias e guris! Eu vim trazer pra vocês a minha primeira comprinha da Eudora, tá? Eu me cadastrei na Eudora, foi muito, muito rápido. Eu entrei no site, fiz o cadastro e já podia fazer o primeiro pedido. E eu esperei o outro dia, porque quando eu me cadastrei era noite, e eu esperei o outro dia pra perguntar pra... Pra supervisora, né? Pra gerente, eu não sei como se chama na Eudora, se eu tinha que comprar um kit de iniciante ou se eu já podia fazer um pedido com alguns produtos que eu gostaria. Aí ela disse pra mim que se eu fosse revender, né? Que é interessante ter o pedido de iniciante, porque tem as amostrinhas dos perfumes e tem os produtinhos que eu posso vender e pagar o kit. Aí eu disse que não, que eu ia me cadastrar na Eudora pra poder ter produtos pra resenhar, porque eu tinha um canal. Então foi isso que eu fiz. Eu comprei quatro produtos pra resenhar pra vocês. O que eu comprei na Eudora? Eu comprei a base, tá? Eu até separei aqui na revista pra mostrar pra vocês qual é a base. Essa base é a base aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas é a base de alta cobertura, tá? Essa aqui é a que eu comprei. Opa! Essa base aqui, ó. De alta cobertura. Não sei se vocês vão conseguir dar uma olhadinha, tá? Aí diz assim, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Base de alta cobertura Skin Perfection, tá? Ela tem 30ml. Ela tem minerais, vitamina E e manteiga de karité. Achei show de bola, né? Nenhuma outra base eu vi com esses tipos de ingredientes, né? Então, ela é assim nessa caixinha. Ela vem assim nessa caixinha preta, tá? E ela é nessa embalagem preta com dourada. Eu achei muito linda a embalagem. Tem 30ml. E a minha cor, eu fui ali pela cor, tá, gurias? Porque a primeira vez que eu compro, eu comprei a Beige Médio 01. Tem 10 cores, tá? Pra pele clara, pele morena e pele negra. Daí eu comprei a Beige Médio 01. Diz que antes da gente usar, a gente tem que agitar o produto, tá? Ó. Então, chegou hoje essa caixinha. E eu vou... Eu vou usar ela e depois eu vou dizer pra vocês o que eu achei, cargurias. Mas assim, ó. Eu coloquei um pouquinho aqui no meu... Aqui, ó. Na minha mão. E eu vou... Olha só. E eu vou passar aqui só pra vocês verem, tá? Ó. Diz que é alta cobertura, né? Ó. Tá? Eu acho que é a minha cor, tá, gurias? Não achei que ficou longe, não. Achei muito minha cor, assim, ó. Tá? Tem... Um cheirinho bem agradável, sabe? E ela é uma textura, assim, gostosa, sabe? Dá a impressão que ela tem um óleozinho mesmo, sabe? Ela não deixa seca nada. Dá a impressão que ela tem um óleozinho. E já sumiu já o cheirinho. E a pele fica, assim, ó. Gostosa o toque. Tô louca pra cristal e trazer aqui pra vocês, tá? Então, eu comprei a base. Comprei um batom também. Deixa eu ver aqui o batom pra vocês. É um batom líquido efeito mate, tá? Ele vem nessa embalagemzinha aqui, a caixinha amarela. É da Sol. E a cor que eu comprei... Adivinhem qual a cor que eu comprei? Hum, me conhecem, né? Nude. É claro que é nude. Eu comprei nude chique, tá? Ele é um batom líquido efeito mate. Cor intensa e alta fixação. Textura cremosa. Não deixa a sensação de lábios ressecados. Eu comprei ele em promoção, tá, gurias? Ele é R$27,99, eu apaguei R$19,99. Olha que linda a cor. Eu adorei a cor. Gostei muito da cor. Ó. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ó. É um nude mais rosado, né? Nude chique. Vamos ver. Também não testei. Quero testar e trago pra vocês. Ai, a cor é bonita. Olha que linda. Adorei a cor. E comprei pra vocês... Eu digo pra vocês. Porque eu vou testar pra vocês. Dois lançamentos, tá? Dois lançamentos dessa linha Diva. Tem as máscaras pra cílios, que são essa aqui. Tem um delineador em gel. E eu não sei muito bem, porque não me chamou muita atenção, tá, gurias? Me chamou a atenção as máscaras. Eu sou doida por máscara pra cílios. E as embalagens são luxuosíssimas, eu achei, né? Eu acho que vai ser lançamento, porque não veio nessa campanha, nesse ciclo 4. Ela também não estava no ciclo 3. Estava só pra quem era... Quem vendia, que podia comprar, eu aproveitei e comprei, tá? Olha que coisa mais linda. A embalagem é luxuosa, luxuosa mesmo, tá? E essa aqui diz assim, ó. Alongamento perfeito. Tudo que eu preciso, né? Eu acho que eu tenho... Eu adoro máscara que alonga, tá, gurias? Olha o pincelzinho. Tá? Cheirinho de máscara de cílios, tá? Então, assim, ó. Vou usar e vou trazer pra vocês. Vai ser lançamento. E vou dizer pra vocês o que eu acho, tá? Eu achei, assim, a embalagem muito linda. Muito linda mesmo. Aí são duas, tá? Essa aqui que é o alongamento perfeito. E essa outra aqui, que é o volume máximo. Ó, a embalagem é diferenciada, né? Uma é mais dourada, a outra é mais rosê. Aí diz aqui, ó. Diz pra que que serve aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Volume máximo diz aqui, tá? E o pincelzinho é diferenciadinho, ó. Um do outro, ó. Esse é mais reto. Totalmente retinho, tá? O mesmo cheirinho também. Vou dizer pra vocês que eu vou deixar um pouco aberta, tá? Ela não é totalmente líquida, mas eu vou deixar aberto. Então, assim, ó. Uma embalagem é mais dourada, a outra embalagem é mais rosê. Ai, lindas, lindas embalagens. Vamos ver se são tão boas assim. Então, essas foram as minhas comprinhas da Eudora. Espero que vocês gostem. E quem tá chegando agora no canal, inscrevam-se pra não perder mais nenhum vídeo. E agora eu vou começar a trazer produtinhos da Eudora pra gente aqui. Então, se gostarem, deixe seu joinha pra mim. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.